Feliz Ano Novo! Que bom que você tá aqui. Eu também tô de volta com o nosso programa BookStage. 2024 promete muitos livros. Tenho certeza que você fez uma meta aí no final do ano, né? De ler mais livros. Ah, com certeza. Coloca aí também na sua meta acompanhar o nosso programa. Eu sou o seminarista Rafael Vito. Quero a cada 15 dias aí te indicar um livro pra você ler. Esse é o ritmo, viu gente? Não pode perder o ritmo. De 15 em 15 dias um livro novo. Você consegue? Eu tô nessa e você, hein? Vamos juntos? 15 em 15 dias uma leitura nova. Olha lá, hein? Então, eu quero te indicar nesse programa o livro Os Temperamentos. Por quê? Porque é início de ano e é preciso que pra que você inicie bem o ano e também vivam um excelente 2024, primeira coisa, você precisa se conhecer. Por isso, o livro do Padre Conrad chama-se Os Temperamentos. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo é aquela máxima de Sócrates diante da filosofia dos seus questionamentos. Mas esse conhece-te a ti mesmo do Padre Conrad é pra que você conheça o seu temperamento. E aí, Rafael, mas o que é temperamento? A própria palavra já diz, né? É um tempero que existe nas suas características. Nós dizemos que existe o temperamento fleumático, que é o mais calmo, vamos dizer assim, mais estável. O temperamento colérico, que é o mais raivoso, o mais líder. O temperamento melancórico, que é o mais sentimental, o mais metódico, o mais profundo. E o temperamento sanguíneo, que é o mais volátil, que é o mais alegre, o extrovertido. Então, dentro desses quatro temperamentos, com certeza você deve se encaixar em um. É claro que a nossa vida passa, né? Por diversas realidades, né? Se você tem um sofrimento, você vai ficar mais melancólico. Se tem algo difícil que você está vendo, você precisa ser um pouco mais colérico. Mas em você existe uma tendência que permanece na sua história. E essa tendência se chama o temperamento. temperamento. É um desses quatro. E a cada temperamento existem qualidades que te fazem diferente das outras pessoas e que te também dão vantagens aí no seu ambiente, diante das outras pessoas. É uma vantagem que você tem também as qualidades desse temperamento. Ao mesmo tempo também, cada temperamento traz um defeito. e esse defeito deve ser controlado, dominado, superado. Para que você conheça as qualidades e supere os defeitos do seu temperamento, o Padre Conrad vai te ajudar, te explicando como fortalecer a sua vida interior, como você se conhecer através dos temperamentos, como agir de modo mais eficaz. Você é casado? Você é casada? Com certeza o seu esposo deve ter um temperamento diferente do seu. Como agir diante dessa realidade? Sua esposa também pode ter um temperamento diferente do seu? Como agir diante disso? Quero dizer, por exemplo, no meu caso, né? Eu moro no seminário com 20 pessoas. Dois padres e os outros seminaristas. Imagina como é lidar com tantos temperamentos diferentes. Então, quando a pessoa age de uma forma ou reage, eu já percebo, opa, ela tem aquele temperamento. Então, eu tenho que ajudar nela naquilo, ajudar ela naquilo. Ou então, agir daquela forma. Por exemplo, muito claro, um colérico, se ele ver algo de errado, né? Uma louça que não foi lavada, ele já vai ficar irritado. Vale a pena eu entrar em conflito com o colérico? Com certeza não, porque ele vai aumentar o conflito. Então, na sabedoria do temperamento, eu vou deixar passar o momento, quando esse colérico esfriar, esfriar a sua cabeça, aí eu chamo ele e corrijo. Então, você vai aprender a tomar atitudes com eficácia na sua casa, com relação aos seus filhos, no seu ambiente de trabalho. Esse livro, com certeza, vai transformar a sua vida. É um livro de alto conhecimento, mas também de muita espiritualidade. Por isso, eu quero indicar para você nesse início de ano, para que o nosso ano seja maravilhoso, o ano renovado da presença de Jesus, José e Maria. Deus abençoe você. Um grande abraço. E aí, quais são os livros que você quer? Quais são os temas que você quer ouvir aqui no nosso programa no ano de 2024? Manda para mim, curte esse vídeo e também encaminha para aqueles que precisam. Deus te abençoe!